Yeah! Salve, salve rapaziada! Tudo bem com vocês? Sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal DJ Cartoleiro, beleza galera? Rapaziada, última pontuação aí ó, tá exposta pra vocês, 52,65 tá? É, rodada ruim, é, tão passando pelo momento aí complicadíssimo, a Zika, a Zika tá estalada aqui na gente, mas não vamos nos abalar, vamos com tudo, rodada 32 chegando, é, seguem os mais escalados aí ó, Gabriel, Bruno Henrique e Everton, esses são os mais escalados, com certeza um desses aí estarão escalados também no nosso time, a gente não pode deixar um desses aí de fora, beleza? Beleza? Jogos da semana aí, final de semana, Goiás e Santos, no Serra Dourada, Palmeiras e Corinthians, clássico, no Pacaembu, é, Inter e Fluminense no Beira Rio, Cruzeiro e Atlético, outro clássico aí no Mineirão, São Paulo e Atlético Paranaense no Morumbi, Flamengo e Bahia no Maracanã, Fortaleza e Ceará, outro clássico aí no Castelão, Chapecoense e Grêmio na Arena Condá, CSA e Vasco, e finalizando a rodada na segunda-feira, Botafogo e Havaí, esses são os jogos aí na 32ª rodada, beleza? Vamos falar rapidamente aqui da Nova Liga dos Youtubers Brasil, galera, segue aí o Top 5 da Nova Liga aí ó, fizemos aí uma pontuação de 52,65, terminando em o oitavo colocado da rodada, primeiro colocado aí da rodada aí foi o Seleção FC, com 7,8,36, segundo lugar, Canal Cabano, com 68,13, time da Live Zord em terceiro, com 62,23, Camilo Jogadero do Youtube, com 61,95, e o quinto lugar, meu irmão, Cartola do Cevim, Águias da Live, com 56,18, esses aí foram os 5 colocados da rodada. Classificação geral aí da Nova Liga dos Youtubers Brasil, galera, Canal Cabano FC Liderano, com 9,65,83, meu parceiro aí, meu mano, Cartola Marino Top 10, deu uma caída, segundo lugar, com 9,42,38, terceiro lugar, Camilo Jogadero, com 8,87,50, quarto lugar, time da Live, com 8,78,62, e o quinto lugar aí, Cartola Artilheiro, com 858,89. Esses aí foram os 5 primeiros colocados na classificação geral, beleza? Vamos aí para fazer a montagem da nossa seleção DJ Cartoleiro para a rodada 32, beleza? E antes de começar a fazer a escalação, galera, quero pedir a vocês humildemente aí que deixem aquele like, tá? Compartilhem os vídeos, nossos vídeos, e cliquem no sininho para vocês receberem todas as notificações possíveis dos nossos vídeos, tá? Que isso aí, sem sombra de dúvidas, ajuda muito no nosso crescimento aí do canal, beleza? Vamos de escalação, vamos começar no gol, tá? O nosso goleiro para essa rodada vai ser o nosso goleirão aí, ó, Diego Alves do Mengão, tá? Vai jogar em casa contra o Bahia, tá jogando demais, tá agarrando, tá fazendo altíssimas defesas, então o Diego Alves é o nosso goleiro para a rodada. Na zaga, eu vou de Pedro Jeromel, não vou inventar muito, tá? Eu vou de Pedro Jeromel na zaga e vou de Pablo Mari, galera. Pablo Mari do Mengão, tá? Ele tá jogando bem pra caramba, vira e mexe, ele mete um golzinho. Vai jogar em casa, Maracanã lotada, e Flamengo Maracanã lotada, os jogadores jogam demais. Então Pablo Mari vai ser a nossa a nossa outra opção aí para a zaga, tá? Para as laterais, galera. Eu vou dar uma mousada aí, tá, galera? Para as laterais, eu vou de... Cadê, rapaz? Cadê? Carlinhos do CSA, tá? O time do CSA em casa é muito forte, joga demais. O Carlinhos, ele, das últimas duas rodadas, ele não pontuou muito bem e tava afastado, né? Mas vai voltar agora. A rodada 27, 28, ele jogou, ele negativou. A 29, 31, ele não participou de nenhum jogo, provavelmente tava machucado, com algum problema muscular, enfim. É um jogador interessante, tá? Já tem dois gols no campeonato. Enfim, Carlinhos vai ser a nossa surpresinha da rodada, beleza, galera? A nossa surpresinha vai ser o Carlinhos, jogador do CSA. Beleza? Continuando aí na nossa escalação, na outra ponta, galera, Felipe Luiz Domingão é outro jogador que não pode ficar de fora. Felipe Luiz Domingão, beleza, galera? Partindo pro meio de campo, minha primeira opção aí do meio de campo vai ser o Rodrigo Lindoso do Internacional, tá? Vai jogar em casa aí, diante do Fluminense. Os jogadores já tem quatro gols e duas assistências. Então, a probabilidade dele fazer um golzinho ou dar uma assistência são ótimas as probabilidades. Então, o Rodrigo Lindoso é a nossa primeira opção pro meio de campo. A nossa segunda opção, galera, vamos partir pro ataque rapidamente? Pro ataque? Primeira opção aí, Bruno Henrique. Tava pensando em fazer uma dobradinha, mas acho que eu não vou fazer, não. Bruno Henrique. Eu vou de Eduardo Sacha, galera. Eduardo Sacha faz jogar diante do Goiás, fora de casa, mas ele é um jogador, é um dos artilheiros do campeonato. As últimas duas rodadas, ele pontuou muito bem. Ele fez 13,6 e 16,1. Já tá com 12 gols no campeonato, três assistências e duas desfinalizações na trave. Então, o Eduardo Sacha é um jogador muito interessante e não pode ficar de fora do nosso time. Eduardo Sacha. E pra finalizar aí o trio de ataque, Everton Cebolinha. isso aí, sem comentários. Sem comentários. Esse é um monstro. Esse maluco é um monstro. É de outro planeta esse maluco aí. Sei lá, joga demais. Partindo, voltando pro nosso meio de campo, cara. Tô com uma dúvida um pouco chata aqui. Tô querendo... Eu tô... Vamos lá. Nosso meio de campo aí, galera. Minha primeira opção aí, eu tô precisando botar o Thiago Neves, tá? Thiago Neves do Cruzeiro. Vai ser ele, tá? Joga demais em se tratar de clássico. O time do Cruzeiro precisa vencer pra sair daquela zona de rebaixamento ali. Aquela parte ali que tá assombrando aí os torcedores do Cruzeiro. Então, o Thiago Neves vai ser a nossa outra opção pra zaga. E... Meio de campo? Eu vou de Gerson, tá? Eu vou de Gerson, Domingão. Eu procurei... Eu tô tentando procurar diferenciar um pouco o time. Porque esse time também... Eu acredito que essa rodada os times, mais uma vez, vão vir um pouco que parecidos. Então, eu tô tentando diferenciar com algumas peças. E... Eu diferenciei no ataque. Botei o Sacha. Botei o Gerson também. Porque muitos cartoleiros vão de Thiago Neves. E também vai de Rodrigo Lindoso. Então, eu procurei mudar um pouquinho. Então, eu vou de Gerson, é... Sacha. E na lateral aí, ó... O... O... Carlinhos do CSA. Nosso técnico pra comandar essa rapaziada aí, ó... Vai ser... Renato Gaúcho. Tá? Do... Do Grêmio, galera. Nosso... Nosso capitão vai ser o Bruno Henrique. Vamos tornar ele capitão? Bruno Henrique do Megão. Beleza? Confirmar a escalação aí do time. Tá? Nossa... Galera, acho que eu vou fazer uma mudança aqui rapidamente, tá? Eu não vou colocar o Diego Alves, não. Eu não vou colocar o Diego Alves. Vamos vender esse jogador? Porque agora eu observi aqui. A gente ficou com três jogadores do Flamengo atrás. E apesar do Flamengo jogar demais no Maracanã, o Flamengo ultimamente tem sempre tomado um golzinho, entendeu? Então... É... Já dobrando a zaga, já é meio arriscada. Mas eu vou usar aqui essa rodada. Eu dobrei a zaga do Mengão, tá? Eu vou dar uma ousada. Então, o nosso goleiro pra essa rodada vai ser o... Paulo Vitor, tá? Do Grêmio. Paulo Vitor do Grêmio. Vai jogar fora de casa. A Chape precisa vencer. Precisa sair contra o São Paulo. A Chape... Tomou-lhe uma goleada, mas chutou muito pra gol, tá? Chutou demais pra gol. O goleiro do São Paulo mitou nessa rodada. Então, o Paulo Vitor vai ser o nosso goleiro pra essa rodada. Beleza, galera? E o nosso técnico... Vai ser... JJ. Jorge Jesus. Vai ser o nosso técnico aí, beleza? Finalizando aí o nosso time, tá? Vamos confirmar a escalação. Escalação feita. Nosso time ficou assim, galera. Paulo Vitor no gol. Carlinhos e Felipe Luiz na laterais. Pedro Jeromel e Pablo Mari na zaga. Nosso meio de campo. Rodrigo Lindoso. Tiago Neves e Gerson do Mengão. Nosso ataque. Bruno Henrique. Eduardo Sacha e Everton Cebolinho. Comandando o nosso time Jorge Jesus. Beleza, galera? Esse foi o nosso time, tá? As alterações, caso não ocorra, dá um pulinho lá no nosso Instagram, arroba de cartoleiro, que a atualização final, né? Caso ocorra, será feita por lá. Beleza? Ó, um forte abraço pra vocês, tá? Tamo junto, como sempre. Obrigado aí aos seguidores do YouTube, aos seguidores do Instagram, que sempre tá me fortalecendo aí, mandando mensagem. Beleza? Um forte abraço pra vocês. Fiquem todos com Deus e boa sorte na rodada, beleza? Fui. Tamo junto.